Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das errada Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das errada Eu sou da putaria Só das cutariazinha Só das cutariazinha Eu sou da putariazinha Eleve o capitão Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Eu tô botada nas cachorras, botada nas safadinhas Nas putas, nas putas, nas putarias Eu tô botada nas cachorras, botada nas safadinhas Desconda, nos putas, nos putas, na des Terraces Esse é o botada nas caçorra, botada no dia Desconda, nos putas, nas putas, nas putas Devias Adonde, é Tchau, tchau.